Jogar com a camisa da seleção brasileira é um sonho pra qualquer jogador. E esse sonho o JM pode dizer que realizou. Nesse vídeo eu separei os melhores momentos do Golt com a amarelinha. Confere aí! Ô João Miguel, chegou o momento de você responder por que você deixou o Neymar ficar com a 10. O que vocês combinaram? Hein? João Miguel, todo mundo esperava você com a 10. Finalmente o Titi te convocou e você dá uma dessa? Após as câmeras serem desligadas, ele revelou o real motivo da troca. A nova é um claro recado de que ele está batendo na porta do recorte do Miroslav Klose. O que o Otamendi fez com o JM na reestreia do craque pela seleção brasileira seria caso de prisão em um país sério. O irmão cabeça de Bagra esqueceu a bola e deu só na pantorra da fera. JM não pensou duas vezes se já levantou indo pro revide, tendo que ser contido pelo Casemiro. Até quando esse botineiro vai ter passe livre pra bater? Você, cara, é demais! Você, é demais! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Opa! Grande abraço pra você que nos acompanha! Olha aí o JM aí, ó. Perna direita, ele bate! Gol! É do Brasil, é do JM! Mas tirou a camisa, né, PC? Na verdade, Jota, um abraço pra você. O JM faz o gol. É um gol muito legal, mas ele tira a camisa. Portanto, na hora que ele tira a camisa, ele tem que tomar o cartão amarelo do árbitro. Mas foi um belo gol. Um abraço pra você, Jota, e também para o JM. Eu tô começando a notar de verdade uma evolução no futebol do JM, ó. Repara como ele conduz a bola oficial com as duas pernas. Quando peça pra tocar... Na medida. Nesse outro vídeo, ele mostra um recurso que eu nem ensino ele, porque tenho medo dele cair. Mas ele vê o fazendo e repete, ó. Toquei um pouco fora, fiz o pivô errado. Ele puxa a bola, ó. Dá a pisada, coloca pra frente. Agora sim o lançamento, ó. Qualidade demais. O vídeo não mostra, mas eu chutei pra fora. Inclusive a bola vai aparecer ali no cantinho. Ele reclama e ainda abre os braços. Será que o JM tá voltando ao auge do seu futebol? E é o que fui canetar o JM e esqueci que ele é conhecido como Canté Paulista. Mesmo tendo quase dois metros de altura. Ele saiu na velocidade monstra e fui obrigado a gastar Mel Rê o primário. Amarelo por matar o contra-ataque. Como ele é cobra criada, vai colocando a bola pra frente e bate. Quase três quilômetros depois. Daí ele não perde. Ativou a trivela Uzumaki e guardou. Na comemoração ainda foi provocar o fracassado guarda-redes Manuel Noia. Usou Pampês com quem fera. Não vai embora sem deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, demorou? Vamos junto com o JM Gold. Aquele abraço!